O município de Bacabal vai ganhar, neste meio de fevereiro, um hospital de campanha que está sendo doado pelo governo dos Estados Unidos da América e que será destinado a princípio aos pacientes com Covid-19. O hospital de campanha contará aí com 40 leitos e irá auxiliar o hospital macro-regional doutora Laura Vasconcelos no combate ao novo coronavírus, também no município e também na região. No primeiro instante, o hospital de campanha será direcionado para pacientes diagnosticados com Covid-19. Em seguida, a unidade ficará à disposição aí do governo do Estado para atender a população. A montagem do hospital será acompanhada por executivos da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e engenheiro americanos estarão chegando na cidade de Bacabal. Além da unidade hospitalar, o governo norte-americano irá doar também material de limpeza hospitalar, EPIs, marcas, aparelhos de ar-condicionado e gerador de energia. Vale lembrar que no ano passado, a Diocese de Bacabal recebeu a doação de 600 litros de álcool após intermediação da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Engenharia, por meio da empresa Plaxtic. Então, os Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a ordem de serviço aqui no Brasil para a construção desse hospital de 40 leitos na cidade de Bacabal. Tem também aí no meio a Igreja Católica. Isso aí que é notícia boa, hein? A Igreja Católica, juntamente com a Embaixada Americana, vão inaugurar em fevereiro esse hospital de 40 leitos lá na cidade de Bacabal e vai ajudar o governo do Estado sem dúvida nenhuma.